Yeah! Let us see that! É uma música grave Quando eu tô com o meu cor Esse é o meu negócio Eu me sou de você Eu te vi em seguimento For meu coração Amigo Que te abriam 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 Wake up in the mornin' Feline like P.D.E. Puta as vensas Eu vou ouvir Estrela Antes de ir Cuidado Eu ia me arragar Com uma fome de gel Cause quando eu seco For a noite eu não vim Viva Pai O que é isso? 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 O que é isso?